E amanhã a parte da Avenida T9 vai ser interditada para uma perícia sobre o acidente da Avenida T9 que terminou com a morte de duas pessoas. Douglas, você entrou num bloco anterior explicando um pouquinho como é que seria. É uma perícia que vai travar a T9, mas que é fundamental para a investigação, para a conclusão da investigação. Exatamente, viu, se vê. Essa é uma parte principal de toda a investigação, porque os peritos vão precisar interditar todo esse trecho aqui da Avenida T9, a Avenida T30 e a T33, e eles vão fazer, inclusive, uma medição aqui para chegar na velocidade exata que os veículos estavam quando eles passaram aqui em frente à sede da Record TV Goiás. Inclusive, nós estamos com o Marco Torrotem, ele que é especialista em trânsito, e ele vai dar detalhes para a gente de como vai ser esse trabalho que será realizado amanhã. Esse trabalho é um ponto fundamental de toda a investigação. Boa noite. É a alma da investigação, é o que vai garantir a informação de como é que eles estavam, de qual a velocidade que eles estavam. O que eles vão fazer? Eles vão pegar uma distância e vão ver em quanto tempo o veículo demorou para percorrer aquela distância. Por exemplo, 100 metros demorou 2 segundos. Com isso sai a velocidade. Mas eles precisam também calibrar a câmera, porque a câmera às vezes distorce a imagem. Então, eles vão fazer calibrar, eles vão fazer teste, vão passar carros aqui deles para medir a distância percorrida e o tempo, para que aquela informação seja bem precisa. Por que essa informação tem que ser tão precisa para essa investigação? Para punir quem fez a... quem fez a... cometeu o ato falho. Se a perícia falhar, se não tiver uma informação errada, o processo é anulado, o processo é atrasado. Então, a gente já sabe, quando a delegacia, o Ministério Público fazem um processo bem feitinho, sem deixar nenhuma margem para discussão, a distância foi essa, fizemos a calibragem, fizemos isso, usamos as técnicas, usamos a ciência, usamos a física, isso tudo vai comprovar, vai dar mais garantia para o juiz, na hora de julgar, vai dizer, não, mas isso aqui está correto, sem contestação. Marcos, agora explica para a gente, aqui na Avenida T9 tem a chamada Onda Verde. O acidente aconteceu pouco depois das 7h11 da manhã, que são as imagens que nós temos dos dois veículos passando aqui em alta velocidade. Um dos motoristas chegou a dizer no depoimento que eles estavam a 120 km por hora. Possivelmente, eles pegaram a Onda Verde ou furaram o sinal vermelho? É, o acidente foi às 5h11 da manhã. Então, aqui a Onda Verde é para 50 km. Então, eles jamais conseguiriam pegar a Onda Verde. Isso é impossível. Eles avançaram vários sinais, colocaram em risco muitas pessoas. Já uma pessoa está atravessando um carro na T4. Eles passaram ali em altíssima velocidade. Com certeza, os radares lá vão registrar esse excesso de velocidade também. Porque a Onda Verde não dá. A Onda Verde é para 50. Se você já tiver 60, você já vai parar uma vez. Nós estávamos fazendo aqui, inclusive, né, analisando, porque daqui a gente não tem uma visão, lógico, do local do acidente, mas é bem próximo de onde nós estamos. E a gente calculou aqui, no máximo, um quilômetro. 120 km por hora daqui até lá, quantos segundos? 30 segundos. Que às 60 por hora, a gente faz um quilômetro por minuto. Às 120, faz a metade. 30 segundos eles demoraram para passar aqui até 30, até lá o local do acidente. E depois que a perícia fizer todo esse trabalho, será necessário também fazer o trabalho do local de onde eles saíram até aqui? Para adicionar, o fundamental é esse trecho final, a velocidade com que eles chegaram aqui. Se tiver outras câmaras, se tiver, eles podem até fazer para complementar, mas o fundamental é aqui. Onde é que eles chegaram aqui, com 120, possivelmente a 120 por hora, nesse local aqui. Aqui é fundamental e graças à quantidade de câmaras que a gente tem hoje, câmaras de qualidade como a que vocês têm aqui, é que permite que essa perícia seja bem feita. Se eu ver, só para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. Qual a importância da família das vítimas participarem de todo esse processo? É, para acompanhar, para ver se não tem nenhuma falha, se não foi deixado nada de lado. É fundamental, traz o advogado, se tiver um perito, traz alguém conhecido para acompanhar, para não deixar nada. Porque a gente vê muitos processos serem anulados, não só no trama e em outros, por uma falhazinha pequena cometida lá naquele momento da perícia. Olha, muito obrigado pela participação e também pelos esclarecimentos. Estão só lembrando, viu Silvia, para o pessoal evitar esse trecho entre a rua 30 e a rua 33, aqui na Avenida T9, das duas às quatro da tarde, vão ficar dos dois sentidos totalmente interditados. Ele explicou muito bem que a família participe. Eu sei que vai aumentar aquele momento de dor por ter que relembrar, mas é importante para esse processo. Eu sei que vai aumentar aquele momento de dor por ter que relembrar, mas é importante para esse processo.